Guerreira sentado no banco de reservas, pelo outro lado, Gustos, muito... Agora com o novo comando, agora com a chegada do Gustos, é mais uma roubada do Palmeiras no campo de ataque. Ficar com a bola, né, quando recupera o Palmeiras já faz essa pressão. Vai aqui pro escapa de novo, será que ele bate? Vai tentar limpar, explodindo ali do pé do Goulart. Daqui a pouquinho, sete e meia da noite. Com a arbitragem aqui, inclusive na última falta sobre o Goulart, ele repetidamente rodado com a arbitragem aqui nesse começo de jogo. Pois é, pendurado, e aí quem tá... Não come não, ó o Veiga aí, Veiga vai tentar passar, melhor pro Kaique. Condição de titular ali do lado esquerdo, não saiu mais. E tá bem. Ó o Kaique aí, ó, Santos vai tentar descer, são 26 minutos. Aí o Auro, saiu bem por dentro, esse é o Kaique. Cobrança curtinha, Zé, devolução, escapa, jogada ensaiada, é pro Dudu! Faz ali o sinal de positivo. Já é a segunda vez que ele tenta... Seco pra fazer o gol no Clássico, né? Pois é, o Rony tá muito, muito empolgado, principalmente porque colocou a bola na rede no Morumbi, e é um jogador cada vez mais identificado. Na habilidade, levou, pé esquerdo, tem desvio do Kaique, ficou brigando do Mike, deu certo, o Rony adianta... O jogador que vai muito bem no ataque, o Jorge já não tá apoiando tanto. O Ângelo, e saiu também o Sandri, camisa de número 6, e entrou o substituído, mas o Auro segue do jogo, foi o Ângelo mesmo que saiu, né, Vitor Lopes? Perfeito, inclusive o quarto árbitro há pouco aqui... Já lançando pro Zé, tenta acelerar, Zé Rafael vem pra cima, chegando... Vamos no começo do segundo tempo no Allianz. Vai ficar um pouco mais isolado. Diga, Fragoso. O detalhe curioso, hein, Renato? Fica preso, a infelicidade mesmo da nossa torcida aí pra que o Mike... Jô, rolou, corta a luz, bola vai passando, sobrando pro Zé. Kaique. No zelo, pelo menos num primeiro momento no exame clínico, todos os testes foram feitos no tornozelo. Auro... Zé deve ver como ele mesmo destacou a passagem dele pelo Palmeiras em 2019, mas... Trocou pro Bowerman, você joga do mesmo time, hein? Cai pro lado, moveu o Jorge, fez o passe, a cuesta, jogo seguido, galera termina o jogo, segue, a gente na Antibionex. Segue, ligar a linha de fundo, o Atuesta chegou, rolou pra área, tem carrinho, o João Paulo subiu. Camacho tava aqui. Mauro desenvou o Tevidéu. Como é que fica esse ataque com os dois agora, Mauro? O Palmeiras basicamente foi o jogo todo, até 11 contra 11 no Brent. Só que essa bola ficou adiantada demais. O Navarro vai lá, ó, pressão no João Paulo. Kaique, pressionado pelo Davidson. O Davidson vibra, vai, iram. O Dudu dando aplausos, o João Paulo trabalhando muito, personagens do jogo, os três estão concorrendo aí ao craque do jogo, ao craque da noite. Bowerman, 31 minutos pra tentar arrancar o empate. Ó, pressão, Davidson. Azico, o Davidson toma. Kaique. Volta aqui atrás, Kaique de novo. Faz esse passe. É carisma demais, né, cara? Não tem jeito, né? Mais quatro. Vem o chute de fora, ué. Aí o toque é pra trás, é pro Kaique. Santos tenta, a galera bombou hoje aqui. 48,5. Vem o chute de fora, é pro Kaique. 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 Vem o chute de fora, é pro Kaique.